Alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 38. O rei Ezequias, nesta época, nessa circunstância, Ezequias era o rei de Judá, reinava sobre Jerusalém. E ele teve um ataque muito sério do rei da Síria, a Síria, não Síria. O império da Síria era muito poderoso, muito numeroso. E Deus deu um livramento sobrenatural e a Síria não pôde entrar em Jerusalém porque Deus deu um livramento sobrenatural. Mas aconteceu algo que eu quero ler com você. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias, o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amoz, o profeta, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai e diz-lhe a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra de que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, Volte dez graus atrás. Assim recuou o sol dez graus pelos graus que já tinha andado. Amém. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. A Bíblia fala que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Eu acho que está na hora da nossa geração crer nesse Deus como Israel daquela época cria em Deus. Porque Deus é o mesmo. A nossa fé aqui não é mais a mesma. Quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e todo mundo que tem uma enfermidade mortal sabe que é uma enfermidade mortal. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A vida dele ia terminar. Ele tinha nessa altura trinta e nove anos de idade. E Deus, na sua clemência e misericórdia, enviou o profeta e fala a Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Eu digo na sua misericórdia porque Ezequias tinha até essa oportunidade de colocar em ordem a sua casa, né? Ordenar os seus filhos, ordenar a sua família, colocar em ordem o seu reino, as suas finanças. Você vai morrer. Só que Ezequias conhecia o Senhor Deus. Na minha Bíblia tem aqui Senhor com todas as letras maiúsculas, não sei se na sua tem. Quando nesta versão bíblica, a revista é corrigida, Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, é Yavé. Yavé. Quando aparece só com a primeira letra maiúscula, é Adonai. Senhor, como você fala, o Senhor José, o Senhor Carlos, Adonai. Mas Yavé, Senhor com todas as letras maiúsculas, é o Todo-Poderoso Deus. E Ezequias conhecia o Senhor Deus, o mesmo Deus que eu conheço. E eu quero apresentar ele para você. Ezequias recebeu uma notícia de morte, mas ele virou para a parede, ele e Deus, e ele orou ao Senhor. E sabe uma coisa interessante que Deus fala na palavra? Deus diz assim, apresenta as tuas razões, para que eu possa te responder. Arrasoemos, diz o Senhor, para que eu possa te justificar. E foi isso que Ezequias fez, ele falou, Senhor, por favor, eu te peço, olha, lembra de mim. Lembra que eu fui reto aos teus olhos, lembra que eu fiz o que era certo, por favor. E ele chorou muitíssimo, diz a Bíblia. Naquela época o Senhor Deus não falava assim com as pessoas. Naquela época o Senhor Deus só falava através do profeta. Então Deus falou novamente com Isaías e falou, Isaías, volta lá e fala com Ezequias. E ele volta e fala, Ezequias, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas e a tua aflição, e eu vou acrescentar aos teus dias, quinze anos. Olha só, te dou mais quinze anos, Ezequias. E ainda dá um bônus, né, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, você vai ficar em paz porque eu mesmo vou defender esta cidade, Jerusalém. E só que Ezequias, ele tinha pedido daí um sinal pra Deus. Ele pediu um sinal. E Deus falou, eu vou te dar um sinal. O relógio de sol, a sombra do relógio de sol vai atrasar dez graus. O que é mais fácil, hein, atrasar um relógio de sol ou atrasar um relógio digital ou um mecânico como o meu? O que é mais fácil? Atrasar o seu relógio, você atrasa, né? Agora atrasar o relógio de sol, só Deus, né? Ele fez a sombra retroceder dez graus. Ele fez a sombra do sol retroceder dez graus no relógio de Acás, só pra que Ezequias pudesse ter fé suficiente de que Deus ia fazer o que prometeu. Sabe por quê? Quando Deus promete alguma coisa pra você, Ele cumpre, mas tem um ingrediente que depende do ser humano. Sabe qual é? Fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, Deus não poderia ter curado meu coração se eu não tivesse fé. O remédio pode curar meu coração sem fé. Desde que aquele remédio tenha poder pra isso, mas tem coisa que o remédio não consegue. Mas Deus precisa da sua fé. A Bíblia fala que Jesus não pode operar senão umas poucas curas e uns poucos milagres lá na sua cidade por causa da incredulidade daquele povo. Aquele povo olhava pra Jesus e falava Jesus, filho de Deus, nós vimos ele crescer aqui nas ruas da Galiléia. O seu pai era José, sua mãe era Maria. E eles não criam em Jesus Cristo e eles não criam em Jesus Cristo. E a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que ele não pôde realizar senão uns poucos milagres lá na sua terra. E ele falou, não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Deus é tão bom que ele deu um sinal pra Ezequias. Aí Deus manda Isaías voltar lá. Isaías faz uma pasta de figo e coloca na chaga, na ferida maligna. E ele foi curado. Agora me fala uma coisa, você acha que Ezequias foi curado pela pasta de figo? O pelo todo poderoso. Que moveu o relógio de sol, ou seja, ele moveu o sol pra mostrar Ezequias, eu vou agir na sua vida. Será que você precisa de algum sinal de Jesus ainda pra ele agir na sua vida? O maior sinal que Jesus Cristo precisava dar pra nós, ele já deu. Ele falou assim, geração incrédula e perversa, vocês estão sempre pedindo um sinal. O único sinal que eu vou dar pra vocês é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem vai ficar três dias e três noites no ventre da terra e vai voltar. Eu não preciso de mais nenhum sinal de Jesus Cristo. Saiu porque ele ressuscitou. Ele é o senhor da vida e da morte e se ele é senhor da morte, ele pode fazer tudo. A Bíblia fala lá em Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do trono de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 5 ou 6, acho que é 5. E ele viu o trono de Deus. E ele viu aquele que se assenta no trono, que é o Senhor Deus, com um rolo, com sete selos, selado por dentro e por fora. E a Bíblia fala que não foi achado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir o rolo, nem de olhar pro rolo. Porque o rolo é a história da humanidade. É o desfecho da história da humanidade. A minha vida e a tua de todos que já passaram pela terra. Estava na mão de Deus. E ninguém foi achado digno nem de olhar pro rolo. E o apóstolo João começa a chorar muito e chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo. Nem de olhar pra ele. E aí um anjo muito forte vem e fala, João, calma, olha pra ele. E João descreve, e havia um, como que um leão da tribo de Judá, como se fosse um cordeiro que foi morto e reviveu. E ele venceu a morte e com o seu sangue comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E ele foi achado digno de pegar o rolo da mão do Todo-Poderoso e abrir o rolo. Jesus Cristo, irmãos, é dele que a gente tá falando. E quando Jesus começa a abrir os selos, a história da humanidade vai se desenrolando. E isso é uma história pra depois, pra apocalipse. Mas eu tô falando pra você de Jesus Cristo, só que naquela época, nessa época do rei Ezequias, Deus só agia em Israel. Naquela época a gente não ouve falar de maravilhas em outras partes do mundo. Deus agia em Israel por amor do seu povo. Pode ver, tudo que a gente sabe do nosso Deus, aconteceu com Israel, através de Israel. E ele só falava através dos profetas. Mas hoje em dia é diferente. A palavra de Deus fala das maravilhas de Deus, irmãos. Aqui tem tanta vida aqui dentro. Tem tanta bênção, tem tanta cura, tem tanto poder, tem tanta revelação, que se a gente conhecesse, a gente não ia ter nenhuma pobreza em nenhuma área da nossa vida. Nenhuma falta em nenhuma área da nossa vida. A palavra de Deus diz, Porque em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios 1,15 Em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para viver, irmão. Tudo o que eu preciso para lutar, para acreditar, para perseverar. Tudo o que eu preciso está aqui. Fostes enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Eu quero, em nome de Jesus, mostrar para você como você pode também vencer, irmão. Você não vai ficar aceitando mais ser pisado pelo príncipe desse mundo. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala, tal como Jesus é, assim somos nós nesse mundo. Isso está escrito em 1 João 4,17 Tal como ele é, tal somos nós nesse mundo. Não que nós sejamos alguma coisa por nós mesmos, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo em mim é tudo o que eu preciso para tudo. Por isso que a Bíblia fala, tal qual ele é, tal somos nós neste mundo. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E nós recebemos poder para sermos filhos de Deus. Deus vai começar a colocar fé no seu coração. Quantas vezes a gente pede para Deus fazer alguma coisa que é impossível? E só porque é impossível, a gente já não acredita que vai acontecer. Porque é impossível. Mas a Bíblia fala que para Deus tudo é possível. Deus pôde curar uma enfermidade mortal no rei Ezequias com uma pasta de figo. Parece que até para humilhar a morte mesmo. Não é? E ainda fala, Ezequias você vai viver 15 anos daqui para frente. Deus é o Senhor da vida. Ele pode prolongar a sua vida, Ele pode te dar o que você precisa se Ele quiser. Mas se você tiver fé. A Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. A nossa geração é uma geração sem fé, irmãos. A gente acredita no que a gente vê. Não é? Mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, por isso vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Amém? Você olha para a sua casa, para a sua família e fala, meu Deus, não tem jeito. Não tem jeito, isso não vai se consertar. Isso é o que você vê. Mas o que você crê? Você crê que Deus pode restaurar? Então vai ser. Ele pode todas as coisas. Ah, eu recebi um diagnóstico. Não tem jeito, a medicina não pode fazer nada. A medicina não pode, mas Deus pode. Depende da fé. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer. É tão simples que dá raiva. Eu quero fé, Senhor. Me dá fé. O apóstolo Pedro, que é o porta-voz dos irmãos, falou, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Você sabe como é que a fé vem? A fé vem pela palavra. Você está enfrentando muita luta? Lê mais. Você precisa de mais fé. A fé vem pela palavra. Aleluia. Mas vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 8. Por favor, Mateus capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Chegando a tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados. E com a sua palavra, expulsou os demônios e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ei, Isaías, lembra do Isaías? Na época de Isaías, Deus só falava através dos profetas. Isaías era profeta. Deus só agia em Israel. Não que ele não pudesse agir no mundo inteiro. Mas Deus estava trabalhando pelo povo de Israel, porque desse povo viria o Messias, que ia alcançar todos. Esse mesmo profeta Isaías, que levou a palavra para o rei Ezequias, o profeta Isaías profetizou. Isaías 53. Isaías profetizou. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas maldições levou sobre si. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isaías estava vendo Jesus Cristo, 600 anos depois. Você entende, irmão? Isaías estava profetizando. Virá um dia em que as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições vão cair sobre ele. Sobre Jesus Cristo. E quando então Jesus cura os enfermos todos e liberta todos os endemoniados. Ei, aqui tem alguma coisa importante. Endemoniado? Está isso na sua Bíblia? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Os demônios entram nas pessoas. Eu sei que isso é horrível de falar. Talvez daqui a pouco o Ministério da Cultura fale que isso não é politicamente correto falar, né? Eles estão botando tanta regra. A Bíblia fala de endemoniados. Demônios são espíritos imundos, são espíritos das trevas e eles entram nas pessoas. Causam enfermidades, causam depressão, levam ao suicídio, levam à prostituição. E Jesus liberta os endemoniados. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Será que isso valia só para a época de Jesus? Se ele na cruz levou as nossas enfermidades e as nossas doenças, está feito, está registrado, está valendo. Será que Jesus Cristo ainda pode libertar pessoas, irmãos? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 fala de um homem que era paralítico. Que estava na porta do templo, na porta chamada Formosa, pedindo esmolas. E um dia Pedro e João entrando na porta Formosa do templo. Atos capítulo 3. Eles viram aquele homem pedindo esmola. E Pedro disse, olha, nós não temos ouro, não temos prata, nós não temos dinheiro nenhum. Mas o que nós temos, eu te dou. Olha para mim. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou o paralítico e saiu andando e pulando. Não era Jesus, era Pedro. Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o céu. Mas ele deixou o nome dele. E aí quando aquele homem foi curado e entrou pulando e saltando pelo templo. Pedro e João foram questionados. Com que autoridade vocês fizeram isso? E eles disseram. A fé no nome de Jesus curou esse homem. A fé no nome de Jesus curou esse homem que vocês estão vendo agora. Se o nome de Jesus pode curar, há dois mil anos atrás, o nome de Jesus pode curar agora. Há fé no nome de Jesus. Por isso a Bíblia fala lá em Filipenses que Deus lhe deu o nome, que é acima de todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Porque há o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Há o nome de Jesus. Então se você crer em Jesus Cristo e se você tem a autoridade para usar o nome de Jesus, você fala em nome de Jesus sai. E é a fé no nome de Jesus que faz. Porque o nome de Jesus representa a pessoa do Senhor Jesus que é o Todo-Poderoso. Então se naquela época de Isaías, de Ezequias, Deus só agia lá em Israel através do profeta, hoje o nome de Jesus. Corre até a terra. Você tem acesso a Jesus. O apóstolo Pedro viu isso acontecendo na casa dele, com a sogra dele, com todo mundo que foi trazido à sua casa. Sabe o que o apóstolo Pedro fala? Lá na carta de Pedro, está escrito em 1 Pedro 2, 24. Pedro diz assim, Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Aquilo que Pedro viu acontecendo, ele agora escreve. Ele levou no madeiro a nossa maldição. Para que nós possamos agora, mortos para os pecados, viver para a justiça. Sabe o que Jesus tem para você, irmão? Irmão, você que está chegando agora, você que já está há muito tempo. Jesus quer que você vive a injustiça. Que você vive em santidade. Que você vive da vida abundante. Que você tenha paz. Que você tenha saúde. Que a sua passagem pela terra seja boa. Para isso ele morreu e levou as nossas dores, as nossas maldições. Como é que eu me aproprio disso tudo? Primeiro você tem que conhecer o que é teu por direito. Depois você tem que crer. Amém? Crer. Sabe o Senhor Jesus está sempre desejoso. Está esperando, está ansiando para manifestar a sua graça para você. É que a gente esquece muitas vezes de ir até Ele. Ainda hoje mesmo. Uma pessoa falava para mim. Olha, que remédio que a gente pode dar para ser irmã. Que remédio que a gente pode dar para ser irmã. Ela está enferma, mas ela está grávida. O que a gente pode dar? Eu falei, oração. Em nome de Jesus. A gente às vezes não lembra disso. Mas o problema é muito sério. É tanta dívida, tanta encrenca. Eu me meti em tanta encrenca. O que eu posso fazer? Ora em nome de Jesus. Mas tenha fé, tenha força, tenha perseverança, aguenta o tranco. Tem consequências, mas não tem nada que o Senhor Jesus não possa resolver. Ah, mas Ele não vai mudar meu marido. Ei, Ele mudou você, não mudou? Você se via crente? Você se imaginava crente? Ele mudou você. Ele pode mudar qualquer um. Amém? Ele me mudou. Lembra? Eu que falava que crente é pobre, burro e mora longe. Eu falava isso de crente. Hoje falam de mim. Deus pode fazer qualquer coisa. E Deus está sempre pronto para revelar a sua palavra para nós. Para mostrar qual é a vontade dEle. O que Ele quer fazer para nós. E hoje, Ele quer salvar a sua vida. É isso que Ele quer. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui porque você foi convidado, sabe? Você sabe que você poderia não ter aceito o convite. Você sabe que você poderia ter tido algum imprevisto e não vir aqui. Saiba que você chegou até aqui porque Deus te trouxe. Porque Ele quer que você se salve. Ele quer que você conheça Jesus. Deus quer que você tenha vida abundante. Deus quer mostrar que Ele é bom. Jesus, enquanto estava na terra, Ele falava, olha, não me chame bom. Bom é meu Pai que está no céu. Mas aí Jesus disse, vem a hora. Está lá em João capítulo 8. Vem uma hora que eu não vou estar mais aqui. Mas aí o Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça de Deus. Do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, fala assim para mim. Se Deus é bom, por que que... Por que que tem criança que morre no mar grego tentando fugir da Síria? Se Deus é bom, por que que pessoas inocentes morrem no terremoto no Japão? Se Deus é bom, por que que a minha mãe morreu assim? Ou por que que aconteceu aquele desastre? Não é isso. Se Deus é bom. Mas Deus é bom. Só que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo não é Jesus Cristo, irmão. Jesus é o reino, é o rei de outro reino. Quando Jesus foi preso lá no Getsemane, o apóstolo Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de um dos que vinham para prender Jesus. Cortou a orelha dele com uma espada e Jesus falou, Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem vive pela espada morre pela espada. É tão lindo isso. Jesus pegou a orelha do moço e curou a orelha dele. Imagina a cara desse soldado. Aliás, eu não sei se você sabe, mas quando aquela multidão à noite veio com tochas e porretes para prender Jesus, esberrando. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Está no Evangelho de João. Jesus disse, eu sou. Todos recuaram por terra e caíram. Está registrado. Toda aquela multidão, quando Jesus falou, eu sou, eles caíram por terra. Jesus esperou eles levantarem de novo. Já disse que sou eu. E aí eles vêm para prender Jesus. Pedro corta a orelha de um. Jesus recoloca a orelha dele e fala, Pedro. Ouça isso. Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pedia para o meu pai agora, dez mil anjos. E o pai mandaria dez mil anjos para me libertar. Mas Pedro, eu vim para essa hora. Guarda a espada. Essa é a minha hora, né? Eu vou para a cruz. Jesus não é o príncipe deste mundo, irmãos. Jesus é o rei, é o rei do reino dos céus. Este mundo jaz no maligno. Este mundo está sofrendo. A Bíblia fala lá em Coríntios, em Romanos, que este mundo sofre angústias e geme por causa daquele que subjuga, que é Satanás. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está sofrendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que conhecem Deus e falam, não, peraí, Deus é bom. Deus é bom. Deus quer restaurar sua família. Deus quer tirar você das drogas. Deus quer te dar saúde. Você só precisa conhecê-lo, amá-lo e buscá-lo. Simples assim. Mas como ouvirão daquele que... Como crerão naquele que nunca ouviram? E como vão crer naquele que nunca ninguém falou pra ele? E como é que alguém vai falar se não for enviado? Então Deus fala, que formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Eu estou te anunciando a salvação agora. Jesus Cristo é o Senhor da glória. Ele quer transformar o seu lar num lar. Num lar. Jesus Cristo é o príncipe da paz, sabe? Seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, Sar Shalom. Príncipe da paz. E o príncipe da paz fala pros seus filhos. Quando você chegar em algum lugar, em alguma cidade, em alguma casa, você diga, a paz do Senhor. E a paz vai. Se não quiserem receber a paz, a paz volta pra você. Você sabia que a paz do Senhor não é um cumprimento? Não é um cumprimento. É uma bênção. Quando eu falo pra você, a paz do Senhor, irmã. A paz que eu tenho por Ele vai pra você. E se você recebe, ela é sua. É dele que eu tô te falando. Ele trouxe você aqui hoje porque Ele quer te dar salvação. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você hoje pedir pra Jesus, pra Ele ser o Senhor da sua vida, Ele não vai negar. Não negará bem algum aos que o buscam, diz a palavra. Se você falar hoje, Jesus, eu quero te conhecer. Se é verdade isso que Ele tá falando, eu quero experimentar. Você nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser o mesmo. Celebra a fidelidade do Senhor. Alegria do Senhor é a nossa força.